Olá a todos, vamos dar início a mais um painel da conferência Etos. Hoje nós vamos dialogar sobre como as empresas enfrentam o racismo estrutural. Eu sou Marina Ferro, sou parte da equipe do Instituto Etos na área de práticas empresariais e políticas públicas e vou moderar esse painel aqui hoje. Então eu queria iniciar saudando e dando as boas-vindas à nossa audiência, aos nossos palestrantes, à Bruna, que é a nossa intérprete de Libras e fazendo aqui uma auto-identificação minha. Então sou uma mulher branca, de cabelos enrolados, até mais ou menos o pescoço, aqui o ombro. Estou com uma blusa, um echarpe azul, para passar esse friozinho com mais tranquilidade. E vou dar sequência aqui então, introduzindo os nossos painelistas. A gente tem aqui hoje conosco o Caleb Machado, que é gerente de inclusão e diversidade do Carrefour Brasil. E também a Scarlett Rodrigues, que é coordenadora de projetos na área de direitos humanos e de práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Etos. Então vou dar uma breve introduzida no tema aqui e já passar para os nossos painelistas. Nosso objetivo então é a gente aprofundar e dialogar sobre o tema de racismo estrutural e como ele reverbera nas nossas relações sociais como um todo, trazendo todas essas consequências negativas para a sociedade. Como que a gente faz para transformar isso, para superar essa questão. Nesse sentido, todos nós temos responsabilidade sobre o tema, governos, empresas. Então empresas podem e devem se engajar nessa temática e exercer a inclusão social por meio do mercado de trabalho e trazendo também um efeito para a sociedade como um todo. Então a ideia é a gente ter algumas rodadas de troca. Do Instituto Etos a gente espera bastante orientações de como as empresas podem se engajar nessa pauta, trazendo um pouco também de como eles estão vendo esse contexto atual. E um caso específico da empresa Carrefour, que gentilmente aceitou o nosso convite de estar aqui hoje. Então vamos chamando o Caleb, pedindo para a gente fazer dessa primeira rodada um momento introdutório. O Carrefour é uma empresa que se engaja nas pautas de diversidade já há bastante tempo, tem uma relação bem próxima com o Instituto Etos dos Anos 2000. Então eu queria pedir, Caleb, por gentileza, para você se apresentar e trazer um pouco esse contexto institucional de como a empresa trabalha as questões de diversidade. Obrigado, Marina, pela apresentação. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou o Caleb. Eu, para iniciar aqui o diálogo com vocês, eu também vou fazer uma audiodescrição. Eu sou um homem pardo, eu tenho barba, cabelos curtos, preto, liso, estou aqui com uma blusa cinza e um casaco preto, estou portando um relógio. Então, esse sou eu, Caleb. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu estou hoje como gerente de diversidade e inclusão do Carrefour. E a ideia é que eu poder compartilhar com vocês dessa agenda de diversidade e inclusão do Carrefour e, sobretudo, a diversidade racial, o que nós temos feito, qual é o nosso plano antirracista, o que a gente tem trabalhado diariamente para combater o racismo e para promover mais inclusão no Carrefour. Eu gosto bastante, Marina, da sua abertura, quando você fala que é uma responsabilidade de todos nós, de todas e todos, a promoção da diversidade, a inclusão e a valorização de todas as pessoas. E é bem isso mesmo. É nós como CNPJ, como CPF, como sociedade, como empresas. Bom, o Carrefour tem uma plataforma de diversidade e inclusão desde 2012. Então, já são quase nove anos que a gente tem uma plataforma de diversidade e inclusão. E quando a gente estabeleceu a plataforma de diversidade e inclusão, algumas empresas denominam como grupos, como conselho, como pilares, enfim, a gente denominou como plataforma de diversidade e inclusão. É algo abstrato. Nós estabelecemos quais seriam os nossos quatro objetivos desta plataforma. E esses quatro objetivos perseguem a nossa plataforma até hoje. E quais são eles, os nossos objetivos? Primeiro, a equidade, a equidade de oportunidades para todas as pessoas, a cultura do respeito, o diálogo com todos os nossos stakeholders e diversidade como valor para a marca. Definindo quais seriam os nossos quatro objetivos desta plataforma, passamos para o próximo passo, que era a definição de quais seriam os nossos temas prioritários. Muito impulsionado, pessoal, pelo SENSE BGE. O que o SENSE BGE fala hoje, especificamente, de quem é o Brasil? Nós somos aí 212 milhões de habitantes, mais ou menos, 52% de mulheres, 56% de pessoas negras que se autodeclaram como pretos e pardos no Brasil. Nós temos aí quase 25% de pessoas com deficiência no Brasil. Então, impulsionado por esse SENSE BGE, a gente precisa cuidar dessa agenda, precisa olhar para essa agenda, precisamos promover a inclusão dessa população dentro do Carrefour, do Grupo Carrefour Brasil. E aí a gente estabeleceu quais seriam os nossos quatro temas prioritários, que é a diversidade racial, diversidade sexual, inclusão de pessoas com deficiência e a diversidade de gênero. Estabelecidos quais são esses temas prioritários, e por que a gente fala que são os temas prioritários, tá? É porque são aqueles temas em que a gente investe em ação afirmativa. O que é ação afirmativa, né? Por exemplo, comunicados, celebração dessas datas, programas de ascensão de carreira desses grupos minorizados, enfim. Por isso que são os nossos quatro temas prioritários, porque a gente investe em ação afirmativa. Embora sejam esses nossos quatro temas prioritários, a gente não deixa de observar outros temas, né? Por exemplo, religião. Não é um tema prioritário, mas em janeiro a gente tem o Dia Internacional da Intolerância Religiosa. A gente fala nesta data especificamente com comunicados e no decorrer do ano, que todas as pessoas aqui no Carrefour podem confessar a fé que elas tiverem ou a não-fé, né? Então não é um tema prioritário, mas é um tema que a gente olha. Por exemplo, a religião. A gente tem aqueles quatro temas prioritários, diversidade racial, diversidade de gênero, inclusão de pessoas com deficiência e diversidade sexual. E aí a gente tem uma governança de diversidade e inclusão, né? Então nós somos uma gerência de diversidade e inclusão dentro do grupo Carrefour Brasil. Nós temos os grupos de afinidade para cada um desses temas. Então a gente tem o Carrefour por elas, o Garu, que é o grupo de afinidade racial Ubuntu. Vou explorar um pouco mais sobre o Garu. O Mais Inclusão e o Todes, que é o de diversidade sexual. Então a gente tem os grupos de afinidade, a participação dos nossos colaboradores é voluntária, a participação e o convite é para todos os nossos colaboradores. Então, do corporativo, da operação, a gente se reúne uma vez por mês para propor aquelas ações afirmativas que eu trouxe para vocês, né? Então as reuniões e as ações afirmativas vêm dos nossos colaboradores. Além dos grupos dentro da governança, além dos grupos de afinidade, a gente tem os comitês regionais, porque o Carrefour está distribuído em todo o Brasil, né? Então para cada uma das regiões do Brasil, a gente também tem os nossos comitês regionais de diversidade, que tem o mesmo objetivo. Lançamos recentemente o ELOS, que é o nosso grupo de embaixadores de diversidade, né? E a gente usa eles, elas e ELOS, né? E também relacionado às correntes, né? Que são o ELOS, que nos torna juntos, unidos e mais fortes, enfim. Tem os embaixadores de diversidade que a gente lançou há pouco tempo, há dois meses atrás, em abril deste ano, que também tem o objetivo de... Travou? Será que a gente dá continuidade? Vamos dar continuidade, então? Acho que o Kalev teve um probleminha. Assim que ele conseguir retornar, a gente dá a oportunidade de ele terminar a fala. Eu vou pedir, então, para a Scarlett iniciar contando para a gente um pouco, do ponto de vista do Instituto ETS, como tem sido trabalhar a pauta de diversidade, em específico, a pauta do racismo, né? Dentro das questões de diversidade, como que raças se inserem nessa discussão? E como tem sido esse trabalho? Como vocês têm visto esse contexto? Para compartilhar aqui conosco algumas orientações para as empresas também. Bom, boa noite, gente. Como a Marina me apresentou, faço parte aqui do Instituto ETS como coordenadora de projetos, né? Dentro da agenda de direitos humanos. Eu começo falando que essa pergunta, né? Do painel, é uma pergunta muito necessária, é uma pergunta muito importante, né? De como as empresas têm enfrentado aí a questão do racismo estrutural, né? E eu falo muito nessa área porque não é de hoje, né? Que as empresas aí saem de uma postura aí de filantropia, né? E passam, de fato, aí para entender e reconhecer o papel social, né? E aqui é muito onde o Instituto ETS entra, né? Para ajudar as empresas nesse papel do seu reconhecimento aí enquanto um ator-chave, né? Na sociedade. E dentro desse papel social, né? Está a questão da responsabilidade de ser um vetor, né? De garantias de direitos e de proteção social, né? E assim, a gente tem que as empresas devem, né? Começar a assumir cada vez mais uma postura aí mais próxima aos debates da agenda pública. E por agenda pública eu me refiro aí a um tema que diz respeito a todo mundo, a todos os atores sociais, como o Caleb colocou e como a Marina colocou no início da aula do painel, né? E no que toca aí a questão racional, entrando um pouquinho mais aí dentro do que a gente tem hoje proposto para o painel, nós temos visto aí um movimento muito forte de discussão e debate sobre o assunto que é histórico do país, né? E isso é muito positivo, né? Só que, entretanto, a gente ainda observa aí uma naturalização do desaparecimento, né? Do que a gente tem aí de corpos negros, da interrupção de vidas das pessoas negras, advindas aí de uma política de morte, né? De uma política que é violenta, que segrega e marginaliza os corpos das pessoas negras. E quando se tem um projeto de país que perpetua esse tipo de violação de direitos todos os dias, né? Nós temos que os seus atores sociais vão acabar também por reproduzir esse tipo de comportamento, né? E o que vale colocar aqui é que admitir que estamos numa sociedade racista, né? E logo as suas instâncias também são racistas, né? E porque elas se retroalimentam de desigualdades e de violações, né? Então, quando a gente entra na questão do setor privado, né? De fato, a gente entende que as empresas acabam reproduzindo ações racistas, ampliando a violência e o que a gente chama aí de violência institucional, e também a desigualdade, né? E quando a gente trabalha a perspectiva das práticas racistas, eu acho que vale destacar aqui no painel, que nem sempre são aquelas escancaradas, né? Pelo fato delas estarem dentro de algumas estruturas sociais, algumas práticas racistas acabam sendo veladas, né? Mascaradas por algumas atitudes do cotidiano. E esse comportamento também está presente no ambiente corporativo, né? Como o Caleb colocou, somos 56% da população brasileira hoje, mas não estamos aí em cargos de alta liderança, né? E isso é um exemplo claro, né? De como a questão do racismo institucional e estrutural acaba sendo aí reproduzido dentro das empresas, né? Então, entendendo esse contexto, entendendo a questão social que é um assunto de responsabilidade de todos os atores, focando aí nesse diálogo das empresas, né? A gente costuma muito trabalhar com elas a perspectiva de por que não se tem pessoas negras em cargos de liderança, né? E o que as empresas podem fazer nessa frente? Eu acho que é isso também é o nosso objetivo hoje de discussão e é o teu carrefour aí, para compartilhar com a gente um pouco das suas práticas, né? E aí deixe também algumas provocações para a gente colocar aqui hoje, né? Por que a gente ainda vive cotidianamente, né? Casos de racismo institucional por parte das empresas, né? Mas o que realmente tem sido feito, né? De fato, para combater isso, né? Algumas empresas, ao passar aí por alguns casos de racismo, estão se propondo, né? Construíram um caminho de mudança, principalmente na mudança de cultura organizacional, né? Porque adianta a gente desenvolver práticas, campanhas, entre outras ferramentas, e a gente tem uma mudança de condução, né? Da lógica empresarial, uma forma de lidar com os seus profissionais internamente, né? Que isso vai se repetir no externo, né? Então, destaco muito essa questão da cultura, porque, de fato, é preciso romper uma cultura de preconceito, de violência e de normalização da morte das pessoas negras, né? E aí caminhar rumo a um cenário mais inclusivo e respeitoso é fundamental para a gente poder começar aí a falar sobre questões de práticas e outras ações aí, como o Caleb também colocou no âmbito do Carrefour. Então, acho que eu queria começar com essa perspectiva e falar que o Instituto Ayrton atua muito nessa linha de diálogo com as empresas. Então, essas questões que a gente coloca aqui hoje no painel são questões que a gente leva para as nossas empresas associadas e que, em paralelo, a gente apoia também no encontro, né? Desse caminho que eu coloquei para a gente chegar, de fato, aí num cenário muito mais inclusivo, muito mais diverso, respeitador e acolhedor aí da sua pluralidade, que a gente viu no Brasil. Muito bom, Scarlett, obrigada por compartilhar. Acho muito interessante a perspectiva, né, que você coloca de como que a gente caminha para essa mudança cultural. Vamos aproveitar aqui um pouco, o Caleb ainda não voltou, ele vai voltar, a gente já tem essa informação, ele teve um problema na luz, mas ele já deve estar retornando. Então, enquanto isso, a gente pode aprofundar aqui um pouquinho. Essa questão da mudança cultural, né, como você vem trazendo, como ela pode ser quebrada, né? Como que a gente consegue caminhar no passo de dar, de fazer essa transformação, né? E eu acho que uma das formas que a gente pode fazer, enquanto empresa, é dar essas oportunidades, né? Inverter um pouco esse ciclo, como você colocou, de mortes e tal, de negligência, muitas vezes. Mas como que a gente inclui, né? Então, as empresas podem muito bem incluir. E você mencionou a falta de cargos de liderança, né? Ocupados por pessoas negras. Se puder falar um pouco também do trabalho do Etos nesse sentido. E também destacar um pouco a questão do escancarado versus o velado, né? Porque eu acho que tem um pouco essas duas dimensões bastante quando a gente trabalha sobre questões de raça, de gênero, de diversidade como um todo. E, Ana, chegando nessa parte um pouco mais prática, né? Do que as empresas podem, de fato, fazer. E, sob essa perspectiva do que a gente já trabalha na agenda, a gente já tem identificado algumas boas práticas, né? Principalmente aí dentro da questão racial. E até pra pegar um pouco do gancho do que você falou, né? A diferença aí do racismo velado, do racismo aí mais escancarado. A gente tem que, às vezes, as pessoas acham que a questão do racismo é só aquela coisa dita, né? Aquele preconceito falado, aquele preconceito escancarado mesmo, né? Escrachado, que a gente já tem aí diversos exemplos. Temos muito dentro do âmbito do futebol, que aconteceu bastante, né? De profissionais negros serem chamados de macaco ao vivo ali dentro do esporte, entre outros espaços, né? Mas temos aí um racismo que é velado pra quem faz, mas pra quem recebe não é, né? Que ele é tão perverso e tão nocivo e violento quanto esse mais crachado, né? E que esse racismo velado, ele tá na não contratação de pessoas negras em cargo de liderança, por achar que não tem profissionais negros aí capacitados pra tal cargo. É você desviar de uma pessoa negra na rua que você acha que ela pode te assaltar. Esse é um tipo de práticas que acontecem no cotidiano e que refletem a questão do racismo velado. E como eu falei, ele chega a ser tão nocivo quanto, porque quem pratica muitas vezes não tem essa noção, até tem, mas as pessoas que recebem é uma dor tremenda, né? E isso também impacta na questão da sobrevivência das pessoas negras em diversos espaços, né? Que não são negados. E esse é um exemplo aí também da questão do racismo velado, né? E pras boas práticas, tem aí alguma... Eu elenquei aqui na minha percepção seis ações de boas práticas. Acho que também vai muito na linha do que o Caleb haveria colocado, né? Na questão do Carrefour. Então, nós temos aí o que a gente espera, né? Das empresas nesse sentido. Então, eu começaria muito retomando a minha fala anterior de que, primeiro de tudo, a gente precisa pensar na estrutura empresarial e nas pessoas que fazem parte dessa estrutura empresarial que elas precisam reconhecer o cenário que a gente vive, né? Um cenário de desigualdade, um cenário de violação de direitos, né? E que a empresa é um espaço reprodutor e até mesmo propulsor, né? De violências. Mas que não precisa ser assim, né? Que elas podem e devem promover mudanças e romper esse ciclo de violação. Então, o reconhecimento leva ao desconforto e aí o desconforto também leva à mudança. Um outro elemento que eu coloco também como boa prática é a questão dos compromissos e também do posicionamento das empresas de forma pública e evidente, né? E isso reflete em qualquer tipo de atitude que venha a acontecer no âmbito empresarial. É muito importante que as empresas se coloquem, se posicionem e se comprometam com essa agenda, com a causa, com a temática racial, né? Então, isso também é um ponto bastante importante. Nós temos também que a questão da realização de um diagnóstico também é fundamental e eu passo a ir primordial para as empresas começarem as suas práticas e políticas na agenda de raça e de gênero, né? Porque aqui no EDS a gente trabalha muito uma perspectiva transversal, a gente não consegue mais falar de raça isolada, a gente precisa trazer todos os recortes que intensificam ainda mais as violações de direitos, né? Então, a questão de você trabalhar o diagnóstico, ele é importante porque você tem aí um raio-x de como que está a sua empresa, né? Do quão diversa a sua empresa e de quanto as pessoas se sentem à vontade para dizer quem são e se assumir, entre outros aspectos, dentro da sua empresa, né? Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando não só de um senso, mas a gente está lidando também com a situação de confiança dentro de uma empresa para você ser quem você é dentro desse espaço que é cotidiano, né? Além disso, a gente também orienta muito as empresas a trabalhar essa questão de equidade, né? Isso é porque as políticas de equidade, elas partem do pressuposto de justiça social, de respeito das trajetórias, das especificidades de cada pessoa, entendendo que elas não partem do mesmo lugar, então não tem como a gente dar os mesmos caminhos, os mesmos instrumentos para todo mundo e aqui até deixo uma recomendação da coalizão empresarial de raça e de gênero que a gente tem em parceria com o CERT, que como eu falei, o Etof trabalha muito uma agenda transversal, né? E a gente não pode falar sobre a questão racial sem falar da questão de gênero, né? Porque as mulheres negras têm suas intensificidades, têm suas complexidades e tensões que devem ser levadas em consideração quando a gente fala de política pública, né? E também tem a questão que envolve as metas de contratação, que muitas empresas agora estão aderindo, né? E é muito importante reforçar que seja em diferentes níveis hierárquicos, né? E as contratações envolvem qualificação, assumir compromissos, realizar programas de liderança, né? Trabalhar sobre a perspectiva de educação e diálogo, então tudo isso também envolve o eixo de contratação. E por fim, né? Não menos importante, eu coloco também a perspectiva de construção de políticas que incentive a participação da população negra dentro do espaço empresarial, né? Que faça de fato com que essas pessoas sejam incluídas no ambiente corporativo e que elas possam se desenvolver e se potencializar dentro desses espaços. Novamente, eu entero que todas essas práticas, principalmente as de contratação, não devem ficar só no quadro técnico de funcionários, né? Nós precisamos de pessoas negras e de mulheres negras e todos os recortes dentro da questão racial em cargos de alta liderança, né? Porque na tomada de decisão é que se reflete aí a conduta e a cultura e os valores que a empresa pega, né? Então, se nós temos pessoas diversas e plurais nesses ambientes, as tomadas de decisão acabam sendo mais coerentes e coesas aí com o contexto social. Obrigada, Scarlett. Eu acho, assim, quando você começou falando, né, do escancarado versus velado, então, essas ações, né, racistas, escancarados, velados, são o que compõem o que seria o racismo estrutural, né? Todas elas, todas essas formas de violência, sejam elas ditas ou não ditas, é isso que a gente está querendo dizer, né, quando a gente fala racismo estrutural. E com relação à sua fala também da coalizão, acho super interessante talvez contar um pouquinho mais, né, como que as empresas podem se engajar nessa causa, o que que isso quer dizer, né, entrar na coalizão. E a questão de poucas pessoas, né, negras que participarem cargos de liderança, né? Você falou bem, a questão de colocar metas de inclusão não significa só quantidade, mas também dar qualidade, né, esses cargos. E ia pedir para você compartilhar um pouco o resultado da análise do perfil social de raça e de gênero, que traz também informações sobre isso, né, sobre como o mercado caminhou nessa direção ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos. Isso eu acredito muito na perspectiva que a gente desenvolva aí aprendizados dentro do que a gente já tem, né, a gente elencou em algumas boas práticas que o Instituto Etos coloca aí, e o próprio ambiente da coalizão é um ambiente de boas práticas, de conhecimento de boas práticas, né, é uma parceria que o Etos tem junto com o CERT para o desenvolvimento específico da agenda de raça e de gênero, né, porque a gente sentiu essa necessidade de trabalhar em específico essa temática com as empresas, né, por entender aí a sensibilidade e os desafios e até mesmo os entraves, né, internos que as pessoas têm, principalmente a alta liderança, tende a abraçar essa agenda. Então, a gente deixa aqui o contato da Secretaria de Direitos Humanos, né, para poder as empresas que estiverem assistindo a gente, quem mais quiser conhecer o nosso trabalho dentro da coalizão, secretaria.deumanos.org.br e também tem o próprio site da coalizão, que é equidade.org.br, onde vocês podem entender um pouco mais dos compromissos que a gente trabalha com as empresas na frente da perspectiva de equidade de raça e de gênero, além também do banco de boas práticas que a gente já tem aí elencado, que pode ser úteis aí como uma inspiração para que as empresas conheçam e façam, de fato, mudanças aí mais significativas. E quando se coloca a questão do perfil, até pegando um pouco do gênero que o Caleb colocou, somos aí 56,2% da população brasileira hoje, que não está em cargos de alta liderança, segundo o perfil social, racial e de gênero, das 500 maiores empresas do Brasil, uma publicação do Instituto Etos, onde a gente encontra aí apenas 4,9% da população negra no conselho administrativo. E quando a gente olha os extratos mais técnicos, operacionais, a gente encontra aí a população negra representando 57,5% nos cargos de aprendizes das empresas. Então, quando a gente fala, quando as empresas falam, ah, eu tenho uma meta de 50% de contratação de pessoas negras, a gente fala, pô, que legal, mas em qual nível irá, né? Com qual forma você vai incluir essas pessoas? Você vai desenvolvê-las? Você vai potencializar esses talentos? A gente entende que não basta aí só incluir, mas é preciso incluir com qualidade. Então, a questão da gente entender um pouco os desafios aí dentro da questão da contratação de pessoas negras, é isso, né? A gente conseguir diminuir e reduzir aí a disparidade de pessoas negras e pessoas brancas dentro do mercado de trabalho, que teoricamente aí a gente tem uns 105 anos para reduzir com práticas aí positivas, como as que a gente tem visto agora das empresas. Obrigada, Scarlett. Bastante tempo, né? A gente está aqui também para tentar acelerar esse processo para que seja um pouquinho mais rápido. Felizmente, o Caleb retornou, ele teve um problema de luz, eu acredito, mas ele voltou aqui, então a gente tinha combinado de fazer rodadas, eu vou alterar um pouquinho a ordem, porque a gente já escutou bastante aqui da Scarlett também falando como as empresas podem se engajar nessa causa e também estava bastante em linha, ela dialogou bastante com as coisas que você colocou brevemente, Caleb. E aí eu ia pedir para você retomar a sua fala, você estava nos apresentando a estrutura do Carrefour para lidar com diversidade, quais eram as práticas mais comuns, e vou adicionar, porque aí você pega um pouquinho mais de tempo para a sua fala, para entrar também especificamente como o Carrefour tem trabalhado, tem se estruturado para lidar com questões de raça também, mais especificamente, já que a gente está falando aqui de racismo estrutural, lembrando que teve um caso no ano passado, da morte do João Alberto, numa das unidades da empresa, e aí entender como que a empresa se estruturou após isso, que eu acredito que mexeu muito com a estrutura da empresa também, então quais os aprendizados que a empresa teve a partir de um caso, lembrando que é um caso que acontece todos os dias na sociedade, portanto, algo que teve uma grande visibilidade na época e trouxe a discussão à tona, mas que é algo que reverbera na sociedade como um todo, então aqui a gente tem um grande aprendizado da empresa para nos dizer como que ela se reestruturou a partir disso, antes e pós esse acontecido, se puder compartilhar com a gente, Calé, eu agradeço. Claro, desculpa pela queda da energia, acontece, todos passamos por isso, acho que você está no mudo, a queda da energia, o que tem mais acontecido hoje em dia com a gente, né, bom, mas vamos lá, só para finalizar o que eu estava trazendo para vocês, sobre os nossos grupos de afinidade, então os comitês regionais, que a gente tem também de diversidade e inclusão, e aí a gente tem um comitê de diretores em que a gente reporta os indicadores de diversidade e inclusão mensalmente, essa é a governança de diversidade e inclusão do Carrefour, né, é bem verdade também, Marina e Scarlett e demais, né, que quando a gente começou essa agenda de diversidade e inclusão no Carrefour, a gente se tornou signatário de alguns fóruns, né, o Movimento 960, como por exemplo, o Reis, o Fórum de Direitos e Empresas LGBT, enfim, que serviram para nós como norteadores de como a gente avançar com essa agenda dentro da companhia, né, então para nós foi super importante estarmos nesses fóruns, enfim, Bom, especificamente sobre a agenda de diversidade racial, né, eu falei no começo sobre o Garu, que é o nosso grupo de afinidade racial Ubuntu, então ele tem a participação voluntária dos nossos colaboradores e a gente se reúne uma vez por mês para propor aquelas ações afirmativas para avançar com a equidade racial, com a cultura do respeito, com o diálogo com todos os nossos stakeholders dentro da companhia, né, e desde então, desde 2012, a gente já vem, já vinha fazendo e proporcionando algumas ações afirmativas, né, por exemplo, parceria com instituições específicas para a atração de pessoas negras, de profissionais negros para dentro da companhia, para o carrefour, né, a gente celebrava, né, e falava de algumas datas específicas, né, então, o dia 20 de novembro, enfim, a gente trazia algumas celebrações específicas para dentro do carrefour, trazia algumas instituições para dialogar, alguns speakers externos para falar sobre o racismo, né, só que a gente entendeu e entende, e até junto com a sua pergunta, Marina, acho que o start foi quando a gente entendeu que o racismo, ele é estrutural no Brasil, né, eu acho que a gente precisa, a Scarlett acabou de trazer isso na fala dela, né, a gente precisa entender que o racismo é estrutural no Brasil, no mundo, enfim, mais especificamente no Brasil. A partir deste momento, a gente começou a criar as ações afirmativas. O episódio que você mencionou foi um triste episódio, né, um trágico episódio na história do carrefour, né, a gente lamentou como organização muito o ocorrido, né, não diz sobre a nossa cultura, não diz sobre quem nós somos e não dizia sobre os nossos trabalhos de diversidade e inclusão, só que a gente entende que não foi suficiente, né, porque se tivesse sido suficiente, não teria acontecido esse episódio. E desde então, a gente estabeleceu um plano, que a gente chama de plano antirracista, que tem oito compromissos e mais de setenta ações para avançar com essa pauta da equidade racial e de combate ao racismo no carrefour e no Brasil, né. Então, por isso, as nossas ações que foram construídas desde então, a gente elaborou, né, um plano de ação de curto, médio e longo prazo que reforça esse nosso compromisso pela equidade racial, pelo combate ao racismo em sermos antirracistas, né. E aí, esse plano de comunicação, ele envolve três principais esferas, né, o como que a gente se comunica, o como a gente construiu esse plano de ação envolvendo os nossos colaboradores, então, uma esfera interna, como que a gente envolve todo o nosso ecossistema, então, os nossos parceiros e fornecedores e toda a sociedade. Eu vou entrar um pouquinho aqui no detalhe de cada uma dessas ações, Marina, mas eu até convido a audiência a acessar um hotsite que, desde então, desde o ocorrido, a gente criou um hotsite para dar essa transparência para toda a sociedade de como que a gente tem avançado e como a gente tem feito para combater o racismo, né. Você até trouxe os diálogos que nós temos tido com Etos para poder falar de como a gente tem avançado com essa agenda e isso é público, é para toda a sociedade, né, então, eu convido o hotsite ao não-www, www.nãovamosesquecer.com.br www.nãovamosesquecer.com.br Então, esses oito compromissos que a gente lançou desde então, ele tem o primeiro compromisso que é um compromisso da tolerância zero ao racismo e à discriminação que passa pela revisão de política, então, né, o nosso painel é como que as empresas podem avançar e quais são as práticas, né, e assim, são práticas que estão funcionando para o nosso modelo de negócio também, né, Marina. Então, a gente tem o primeiro compromisso que é o compromisso de tolerância zero ao racismo e à discriminação, revisão de política, revisão de conteúdos, de políticas de regimento, a gente reviu a nossa política de diversidade à luz de tolerância zero, né, a nossa política ela está publicada publicada no nãovamosesquecer.com.br O segundo compromisso que é a transformação radical do modelo de segurança no Carrefour, né, no grupo Carrefour Brasil, então, desde então nós iniciamos a internalização de todos os nossos agentes de fiscalização, né, ele está acontecendo em Porto Alegre imediatamente foi internalizado e aí a gente está fazendo o rollout para todo o Brasil, então a transformação do modelo radical e isso também não é só internalização, né, mas os protocolos de abordagem, né, como que está a nossa abordagem dentro das nossas lojas para a população, né, para a sociedade e sobretudo para as pessoas negras, né, então a gente revisitou o nosso modelo de abordagem, divulgação dessa política de tolerância zero, a articulação com os nossos stakeholders, então a gente fez um fórum de fornecedores, o Carrefour no dia 28 de abril, com mais de nosso, com mais não, para os nossos mais de 16 mil fornecedores, nós fizemos um fórum de fornecedores falando sobre o racismo estrutural no Brasil, está dizendo dados que foi uma pesquisa que a gente encomendou com o Instituto de Locomotiva, trouxe o professor Silvio de Almeida para falar sobre racismo estrutural, porque a gente precisa entender, né, precisou entender e a gente precisa entender todos os dias, né, porque é uma jornada, né, Scarlett, Marina e audiência, né, é uma jornada de ressignificação, de construção e desconstrução da tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje como sociedade, como as pessoas, né, então a gente trouxe ali o professor Silvio Almeida para falar sobre o racismo estrutural, fazer um letramento para os nossos colaboradores e para a sociedade, né, um quarto compromisso a gente tem dentro dos oito, né, investimento de carreira de pessoas negras, então, programa de estágio, a gente lança em breve um programa de estágio para pessoas negras, um programa de trainee para pessoas negras, a Scarlett trouxe no finalzinho da fala dela que eu consegui acompanhar, que não é só colocar essas pessoas, né, mas é como que a gente cuida da ascensão dessas pessoas dentro da companhia, né, essas pessoas estão chegando em cargos de liderança, elas estão chegando em quais são os níveis de liderança que essas pessoas estão chegando, que não adianta, né, representar ali a sociedade com o censo que a gente falou, eu e a Scarlett com 56% de negros no quadro geral e essas pessoas não terem ascensão, né, dentro da companhia, então a gente cria ali dentro do compromisso quatro oportunidades para essas pessoas crescerem, né, e ocuparem todos os espaços dentro da companhia. O quinto, o investimento social privado, então a gente começa a partir desse compromisso a articular com a sociedade, então recentemente a gente lançou três editais, né, editais de investimento social privado, são três editais iniciais, em que a gente por meio deles tem ali os objetivos de fortalecer o combate ao racismo, empreendedorismo negro, enfim, temos aí um compromisso de admitir um percentual, um outro, o sexto, né, um percentual mínimo de 50% de negros dentro da companhia das novas, das nossas novas contratações, e aí de novo a distribuição dessas pessoas em todos os níveis dentro da companhia, o sétimo compromisso que é o mecanismo de denúncia de preconceito, de combate ao preconceito e à discriminação, então nós temos hoje, o Carrefour tem uma assistente virtual que chama Karina, então as pessoas que estiverem por qualquer, passando por algum tipo de preconceito ou discriminação dentro das nossas unidades, eles podem acessar o aplicativo, a Karina, assistente virtual, e isso passa para a nossa área de compliance e ética para apurar imediatamente o que está acontecendo, e o último que é o estímulo ao empreendedorismo de pessoas negras, de novo, voltando para a sociedade, como que a gente vai estimular que essas pessoas ocupem os espaços que elas querem ocupar e trazer mesmo elas para dentro da cadeia de valor, de fornecedor do Carrefour e de outras empresas, então são, eu passei aqui brevemente, oito compromissos, mas tem mais de setenta ações e aí fica o convite para as pessoas poderem explorar um pouco mais, mas lembrando que é isso, em síntese, tem ali os nossos compromissos de curto, médio e longo prazo a partir do nosso entendimento do que é o racismo estrutural, qual que é o nosso compromisso, a nossa relevância nessa mudança dessa jornada, você trouxe, Marina, no começo de que todos temos parte nisso, todas e todos temos parte nessa mudança da sociedade, de impulsionar políticas públicas para avançar com a equidade racial dentro da organização e aí focado nessas três esferas de interno ecossistema e externa com toda a sociedade, né, e é uma jornada, né, sim, a gente tem passado ali por letramento racial para todos os nossos colaboradores, sobretudo para a liderança, né, é super importante as pessoas entenderem sobre o racismo no Brasil, do que a gente está falando e aí é super importante, Marina, quando a gente acessa isso nas pessoas, né, porque nós somos certamente, ao chegar em casa ou ter contato com outros, eu conto para mais um que conta para mais um que fala para mais outro e aí vai virando uma jornada de transformação, né, isso é super importante, eu acredito muito nesse, 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 não é poder, mas nessa ferramenta que as organizações têm nas mãos, né, de poder fazer essa transformação radical e combater o racismo e sermos antirracistas. Super obrigada, Caleb, por compartilhar conosco todas as ações, né, e o programa robusto que o Carrefour está estruturando, num curto espaço de tempo você resumiu várias ações, acho que vão desde compromissos a campanhas a treinamentos, né, tudo que a gente orienta as empresas normalmente a construírem no caminho de ações e práticas de responsabilidade social. Por conta de tempo, eu vou sugerir uma rodada final entre nós, onde a gente reflita um pouco e fale um pouco sobre os aprendizados de tudo isso e desafios, né, daqui pra frente onde a gente espera chegar. Você mencionou também várias ações de curto, médio prazo, enfim, talvez trazer um pouco onde vocês estão, pra onde vamos, o que que se coloca como desafio e a Scarlett também compartilhar com a gente do ponto de vista do Ethos como que está sendo, né, construir seu aprendizado com várias empresas, não só o Carrefour, mas como que a gente também se coloca sincero nessa discussão agora e pra onde, né, a gente pretende chegar nessa mudança cultural. Scarlett, você pode começar, por favor, dessa vez? Bom, é muito importante a fala do Caleb, pra gente conhecer um pouquinho mais o que o Carrefour tem feito, né, dentro das agendas, não só de raça, né, mas de diversidade como um todo. Eu acho que na minha fala, assim, eu queria começar, começar o final, né, com um desabafo, né, com uma questão aí que tem me pegado muito ainda mais essa semana e na verdade todos os dias, né, mas assim, até quando a gente vai viver ainda cotidianamente, né, sobre esses efeitos do racismo, né, seja no trabalho, seja na escola, na rua, no mercado, né, o racismo esse que nos elimina aí cotidianamente, né, não só dos espaços, né, deu aí pra se ver quantos, quantas estratégias para incluir a gente no mercado de trabalho que a Leve colocou, né, mas também da vida, né, e com isso eu falo muito para as empresas aqui, duetos, associados, e deixo esse recado também para quem está aqui com a gente hoje, que não esperem, né, acontecer mais casos para promover mudanças significativas, né, que essas transformações elas têm que ser feitas hoje, né, como eu falei, a gente ainda tem aí mais de 100 anos para reduzir a desigualdade entre pessoas negras e brancas no mercado de trabalho, isso a gente está falando só no eixo do trabalho, né, então, além disso, sempre se questionem, questionem sempre as tomadas de decisões e as práticas que vocês têm no cotidiano dentro e fora da empresa, né, eu acho que esse é um recado que eu também deixaria e já coloco isso também como um desafio, né, a questão da gente se rever e se questionar e questionar as nossas práticas é um desafio, né, porque isso faz com que a gente às vezes estraga desconforto e assuma posturas que são difíceis, né, como a questão de que a gente sempre fala do rever o privilégio, né, não é fácil, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar com as empresas, com as pessoas que fazem parte das empresas aí todos os dias, né, hoje a gente já tem empresas aí promovendo ações antirracistas, né, mudando sua forma de comunicar, focando na contratação de pessoas, negras e diversas, outras diversidades, né, e o caminho é por aí, né, mas de fato a gente precisa que isso seja genuíno, né, que a inclusão seja para além dos números, que ela seja para incluir, desenvolver, potenciar talentos, que possibilite também alcançar as lideranças, né, e é muito nessa linha que o Instituto Etos trabalha com as empresas, né, como a gente estipula um plano de trabalho que de fato coloque a realidade do Brasil, né, de maioria pessoas negras, maioria de mulheres, que coloque pessoas com deficiências, LGBTQIA+, dentro da empresa, né, que já que a empresa é esse ambiente refletor da sociedade, né, que ela possa refletir uma sociedade plural e diversa com base no respeito e no acolhimento, né, e nisso, quando eu falo de lideranças, é que reforço, as lideranças precisam estar engajadas, né, para que tudo isso tenha um efeito, para que tudo isso que o Caleb colocou seja de fato colocado em prática, a gente precisa de uma liderança comprometida, né, e os desafios, como o Caleb até colocou, é essa mudança de postura do nosso cotidiano, né, de conseguir demonstrar práticas e ações de uma forma mais concreta, né, que estão sendo desenvolvidas. E o Instituto Eto tem trabalhado muito dentro dessa agenda com as empresas, sendo esse espaço aí aglutinador de outros atores, né, apesar do nosso público ser as empresas, a gente sempre traz para o ambiente de discussão poder público, outras organizações, sociedade civil, para potencializar as nossas trocas, né, e possibilitar que as empresas entendam e aprendam, né, a como executar esses caminhos que foram mencionados aqui, além de ter essas informações, aproximação com o tema das questões raciais, né, então hoje já existe caminhos para promover essa mudança, então basta a gente começar a se mover, né, então o importante é isso, acho que minha fala final aqui, até para deixar o tempo para o Caleb, é esse, né, a gente precisa provocar mudanças e impactos positivos, né, e a gente fala muito de empresa, mas a gente também leva o recado aqui como Instituto Edus para os indivíduos que fazem parte da empresa, né, o movimento precisa começar a acontecer, e a gente tem visto as empresas se mexendo, até porque a sociedade está cobrando, o mercado está cobrando, os investidores estão cobrando, né, mas que de fato seja aí um movimento também genuíno, né, que se reconheça a importância de ter um espaço plural, diverso, e o quanto ainda o trabalho é um caminho importante para a redução de violência, né, e aí a gente fala de um trabalho com qualidade, com respeito, integridade, transparência, acolhimento, e isso somado aí um ambiente plural, diverso, inclusivo, vai tender a ter um desempenho mil vezes melhor da empresa dentro do mercado, né, então acho que era isso que eu queria deixar aí de recadinho final aí do nosso painel, e agradecer também a oportunidade aqui hoje de estar falando com vocês. Obrigada, Scarlett, por compartilhar conosco essa série de reflexões super importantes da gente iniciar esse trabalho em várias frentes, vou passar para o Kaleb já e depois a gente encerra, por favor, Kaleb. É muito importante, né, todos os pontos que a Scarlett trouxe aqui me faz, a gente aprende a cada dia mais, né, a gente, a cada conversa, a cada diálogo, a gente sempre aprende um pouco mais sobre essa jornada, né, e um pouco sobre a sua pergunta, Marina, de desafios, né, como que foi, a gente, a primeira coisa que aconteceu, nós entendemos que o que a gente estava fazendo, né, como o Grupo Carrefour Brasil não foi o suficiente, né, desde 2012 para impedir uma fatalidade como aquela, que aconteceu em novembro de 2020, e a gente começou a buscar as respostas, né, para como que avançaria, como que promoveria essa transformação e essa inclusão que a Scarlett tanto falou de fato. E ouvimos especialistas, trouxemos muitas vozes para conversar, para dialogar, então é um trabalho que tem sido construído com vários atores, né, com várias pessoas dentro do Carrefour e fora do Carrefour, um deles é o Comitê Externo Livre e Independente, que tem ali alguns consultores externos, Rachel Maia, Silvia Almeida, Renato Meirelles, Celso Ataíde, a Carla Pereira, Mariana Ferreira, Maurício Pestana, enfim, ouvindo esses atores que transitam, né, na sociedade, nos coletivos, para a gente poder melhorar e mudar aquilo que a gente vinha fazendo até então, né, então a gente aprendeu muito que o que a gente fazia não era suficiente e aprendemos que não basta combater o racismo, né, é preciso ser antirracista, é preciso a gente ter políticas de tolerância zero, né, então esse foi um grande desafio, esse entendimento de todos os colaboradores da liderança como a Scarlett trouxe, e é um trabalho contínuo, não acaba hoje, infelizmente, né, ele não acaba amanhã, é uma jornada contínua, mas a gente não pode voltar atrás, né, não pode mais voltar para trás, a Scarlett trouxe ali um dado de mais de 100 anos para que a equidade aconteça, a gente não pode deixar de avançar com essa pauta, né, e aí é um compromisso de todos, né, nossas organizações, nós como sociedade civil, nós como coletivo, como indivíduo, enfim, é super importante avançar com essa com essa agenda e sermos intolerantes, né, ao racismo, intolerantes a práticas de discriminação, embora a gente esteja falando aqui bastante sobre diversidade racial, que é o foco do nosso diálogo aqui agora à tarde, mas não sermos, a gente precisa cuidar e olhar para toda a diversidade e inclusão, né, a diversidade e inclusão de gênero, a diversidade sexual, inclusão de pessoas trans, inclusão de pessoas em situação de refúgio, né, dos grupos minorizados, precisamos ter atenção e eu acredito bastante que as empresas têm esse fator, né, essa ferramenta de promover ou de impulsionar a promoção dessa mudança estrutural, né, o racismo, como eu trouxe para vocês em alguns momentos, ele é estrutural, então a gente tem que ter tolerância zero de novo, temos que ser antirracista e a promoção da diversidade, a valorização de todas as pessoas, eu acredito que é um dos caminhos, né, então estamos aí trabalhando diariamente por essa cultura do respeito, pela valorização de todas as pessoas e pela promoção da inclusão e equidade de oportunidades. Obrigado Marina e Scarlett mais uma vez aí pelo convite e pela troca. Aprendo mais uma vez. A gente que agradece muito, eu agradeço aqui enquanto moderadora muito vocês, Scarlett, acho que a gente sai do painel com muito mais elementos de como pensar o racismo estrutural, como promover uma mudança de fato cultural, como a gente, né, passa por essa fase, como que a gente chega em outro nível de humanidade, né, pensando na diversidade como um todo, então gostaria de agradecer, fechar aqui o nosso diálogo e abrindo, claro, o caminho para a gente dar continuidade sempre a essa conversa que a gente continua trabalhando no nosso dia a dia. Então os canais do Carrefour, pelo que eu entendi do Caleb, também estão abertos para procurá-los, né, se quiserem dar continuidade nesse diálogo, com a gente do Instituto ETS também, e se vocês quiserem também nos acompanhar nesse canal, se gostaram desse bate-papo aqui, dá o seu like, deixe o seu comentário, nos siga para próximas conversas e diálogos sobre a mesma temática. Com isso eu encerro, boa noite a todos, todas e todes, uma boa semana, bom fim de semana, abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. e para a Anglo-América a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas-Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas. Lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açú. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América. Mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em sete dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio IMEGREEN, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. As formas de energia estão mudando e nós na Equinor também. É por isso que além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante, a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E de Equinor. Brasil, o que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. e aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós, nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. das atividades mais corriqueiras, aquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos, venha matar as saudades do Brasil. A Hidro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas. Em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio. Com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina, a Hidro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Viver é sonhar com um mundo diferente É cuidar melhor do lugar da gente É escutar o que o planeta está dizendo Não adianta mais só zerar a emissão de poluente Para viver bem temos que ir além Regenerar o meio ambiente Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Aprender a viver sem poluir A usar a nova opção no nosso app E fazer entrega sem item plástico Já são milhares de restaurantes com a gente Milhares de pedidos inteligentes Um hábito sustentável E consciente Eu sei Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor E será 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 Pra ser melhor Vamos apoiar as cooperativas de reciclagem Aumentar os pontos de coleta Usar mais embalagem sustentável Reforçar a economia circular Repensar Reciclar Reutilizar Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita É bonito aprender a se reinventar É transformar bag velha em esperança Em capa de caderno de criança E energia Em sacolas de mercado E ainda gerar mais empregos e rendas pras costureiras Que sustentam famílias inteiras Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Aprender a cuidar melhor do planeta e também do bolso do entregador Entregar de moto elétrica patinete ou bicicleta Serão 100 mil veículos limpos até 2025 Metade de todas as entregas sem poluição em 5 anos Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Somos nós que fazemos a vida Como dera ou puder ou quiser Vamos cuidar mais da água do planeta Descascar mais e abrir menos embalagem Fazer reunião em vídeo e deixar o carro de lado Usar mais tecnologia na vida Porque a vida É bonita É bonita E vai ser mais bonita ainda É bonita Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa O futuro depende da forma que lidamos com o presente Do potencial dentro de cada um para inspirar evoluir e transformar Para construir um mundo mais sustentável ético e inclusivo E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação É isso que chamamos de impacto positivo Impacto positivo é para todos Por isso compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência Dos produtos que oferecemos as causas que defendemos Impacto positivo é do Itaú feito para você E aí E aí E aí senão E aí E aí Tchau.